Diz Florestan Fernandes O meu objetivo é mais limitado Ele consiste em indagar aonde poderia levar a transformação capitalista em países que não romperam por completo com formas coloniais de exploração do trabalho e nos quais as classes dominantes se tornaram burguesas através e atrás do desenvolvimento do capitalismo Na luta interna para a submissão das classes subalternas que não eram propriamente classes, mas estamentos e castas Elas lutaram para converter formas coloniais de propriedade em formas capitalistas de propriedade e de apropriação social O seu êxito engendrou uma transformação capitalista peculiar que não pode ser esclarecida em função da desagregação do mundo federal na Europa A história não se repetiu porque não havia razão para que ela se repetisse Tratava-se de uma outra história A história do capitalismo nos países de origem colonial É isso galera, viemos com o segundo episódio sobre o estado mas antes daquele recadinho básico de sempre, tá bom? É muito importante aí que vocês sigam nossas redes sociais arroba morcego underline marcos underline no instagram, no twitter, no tico teco que vocês aí apoiem os projetos tanto no nosso pixpodcast morcego arroba gmail.com quanto pelo apoia-se em apoia.se barra caverna morcego e que vocês aí divulguem esse episódio levem as questões para frente comprem os livros e por falar em comprar os livros nós temos cupom de desconto na autonomia literária hashtag morcego na autonomia que te dá 20% de desconto em todos os produtos, tá? Antes de tudo também queria agradecer muito a força que vocês estão dando a gente está aumentando muito dos seguidores a galera está apoiando a gente está conseguindo crescer a gente está agora no teste de um microfone novo para o episódio de podcast então assim, tem sido uma honra esse trabalho aí que a gente está fazendo e a nossa produção, tá bom galera? Mas, bora lá! Então, a partir de uma votação que foi realizada aí nas redes sociais a gente decidiu trabalhar em duas partes com o episódio de hoje, tá bom? A gente vai tentar ser o mais sucinto possível mas, a gente vai trazer dois lados da discussão sobre Estado lembrando que a gente já tem muito conteúdo sobre Estado aí sendo trabalhado então aqui a gente vai dar um aprofundamento em certas coisas, tá? A gente vai então olhar primeiramente para coisas gerais sobre Estado e depois de uma perspectiva total da América Latina, né? e como estudante de ciências sociais eu não poderia deixar esclarecido não poderia deixar esclarecido que esse episódio vai ter uma importância sem igual, tá? A gente está indo contra a corrente dominante da ciência política contra os projetos liberais do curso e dos profissionais que usam e desses, entre aspas, cientistas então a gente vai então contra toda essa teoria da ordem, né? que se constrói a defesa da ordem do status quo e até dessa democracia e por isso a gente vai trabalhar com o que a gente vai trabalhar aqui por isso que a abertura é com Florestan Fernandes e por isso o que vem a seguir vem a seguir, tá bom? Bora lá! Primeiro passo antes de definir o que é Estado, né? a gente vai se basear na explicação de Leonardo Granato em seu livro O Estado Latino-Americano Teoria e História então, além das referências que estão aí no próprio episódio, tá família? o link do Drive que vai estar disponível aí no nosso Mega mesmo que é o link que a gente que salva todos os arquivos tem lá disponível o roteiro desse episódio e lá todas as referências estão marcadas e o que tem link tá com o link lá já pra vocês acessarem com a maior facilidade possível, tá? Qual coisa é só ir lá Então seguindo o Leonardo Granato a gente vai tentar entender a discussão sobre esse objeto já que ela não é uma discussão fácil a gente, né? não consegue simplesmente definir ele através de poucas palavras e coisas do tipo e nas redes sociais a gente vê ele sendo tratado como algo dado que no geral remete às ideias de uma totalidade nacional ou territorial ou algum conjunto de instituições com funções de caráter universal que perseguem ou representam um bem comum às vezes associando com aquela questão de governo enfim geralmente perspectivas simplistas e rasas que vão ignorar esse caráter histórico social do Estado a gente vai trabalhar com o Estado moderno o Estado capitalista problematizando a noção liberal do Estado neutro assim como também discutindo o certo reducionismo que existe no marxismo clássico a gente vai tomar então esse texto como a primeira referência e observar o Estado como termos referindo a questão territorial de dominação bem como um conjunto de leis órgãos administrativos que regem esse complexo mas é nisso que a gente já consegue trazer o Alisson Mascaro grande professor que diz que boa parte das ciências sociais trata o objeto da política e do Estado identificando ao justpositivismo e também com base em ferramentas teóricas analíticas e conservadoras que restringem os fenômenos aprendidos a suas manifestações imediatamente quantificáveis mensuráveis ou até reiteráveis sendo assim não dão conta de avançar no entendimento causal estrutural relacional histórico desses fenômenos da política e do Estado nem dos seus problemas contradições e nem crises portanto uma das primeiras definições que surge é a do Estado como poder como soberania autoridade a segunda observação é a da separação entre Estado e sociedade civil que demora para ser esclarecida surgido na Inglaterra com a revolução liberal pela separação entre aquilo que é público e aquilo que é privado entre o que é interesse coletivo e o que é interesse particular a gente vai entrar nisso daí mais para frente a gente está só apresentando o que a gente vai debater aqui a função desse Estado capitalista no contexto da nova filosofia racional moderna se limitava a função derivada de garantidor dos direitos e liberdades individuais em oposição aos direitos dos estamentos e dos privilégios fundamentais surge o Estado como elemento mediador e civilizador ele é o próprio marco civilizacional essa concepção de Estado separado e acima da sociedade e assumindo funções públicas de interesse geral tinha naquele cidadão indivíduo e em seus interesses o seu centro e no aspecto econômico contra as prescrições da ordem feudal e em harmonia com o regime de produção capitalista era proclamada a liberdade da atividade econômica como a mais natural e conveniente para o homem individual uma visão ou melhor teorias que são próximas do justnaturalismo a gente tem na base desse pensamento os próprios contratualistas o pacto social se forma assim surgem assim os fundamentos da filosofia moderno do Estado baseado no novo conceito de homem se a gente olha para Hobbes e sua obra Leviador ele parte da premissa de que quando os homens primitivos vivem nesse Estado Natural se jogam uns contra os outros pelo desejo de poder de riqueza de propriedades para impedir isso os homens percebem a necessidade de estabelecer entre eles um acordo para aí sim constituírem um Estado de poder absoluto e irrevogável como forma de garantir a própria conservação em Locke excluindo-se a monarquia absoluta como qualquer forma aceitável de governo o Estado deveria se limitar a garantir determinadas liberdades individuais começando pelo exercício da propriedade se conectando a esse autor a relação direta então entre liberdade e propriedade o Estado se separa e não pode interferir na chamada propriedade privada Rousseau já apresentava uma perspectiva democrática burguesa por assim dizer então ele enxergava o Estado da sua época como uma criação dos homens ricos para assegurar sua posição como classe dominante já é um avanço por mais que fosse apresentado como algo bom para todos visava garantir a desigualdade mas mesmo existindo essa crítica ele ainda acreditava que o contrato social seria a condição essencial para a preservação das liberdades e da igualdade entre os homens para finalizar esses nomes a gente vai ter George William Friedrich Hegel o nosso Hegel no seu princípios da filosofia do direito o autor coloca o Estado com racionalidade própria como fundamento da sociedade esfera privada o Estado burguês seria caracterizado pela defesa racional do interesse geral com relação aos interesses particularistas e egoístas presentes na sociedade civil o Estado não só seria adeuto como ele estaria acima de interesses individuais e de classes buscando resolver as contradições e atuar em prol de um interesse geral portanto ele vai definir o Estado como racionalidade coletiva que funda o povo e não o contrário como era o caso dos contratualistas já para a crítica marxista teremos o grande materialismo histórico como método científico com Marx e Engels analisando o desenvolvimento do capitalismo industrial na Europa Ocidental sem descartar o que estava fora daquilo e esse é um debate que a gente sempre traz que a gente não tem uma construção completa de como eles trabalharam o Estado porque o livro de Marx não chegou a ser finalizado e porque ele trabalha em vários textos que a gente vai apresentar alguns deles aqui embora Decio Salles já afirma que Marx aceita grande parte da teoria do Estado como colocada por Hegel irá questionar a razão como quem coloca a dominação do Estado sobre a sociedade civil e ele traz essa inversão para Marx as condições materiais da existência dos indivíduos na sociedade civil que explicavam o surgimento do Estado reparem que é literalmente o inverso do Hegel portanto para o jovem Marx querendo superar suas diferenças materiais e espirituais os homens caem numa solução ilusória imaginando uma comunidade aparentemente universal realimentando de forma continuada a separação e dominação de Estado e sociedade fonte essa da alienação política do homem moderno para ele portanto a sociedade civil vai ser essa forma de esconder os interesses de certas classes através de uma burocracia mas não de neutralizar dizendo agir em nome do interesse geral a burocracia trata apenas dos seus próprios interesses iludindo e oprimindo a sociedade que a criou de cujo Estado é o braço administrativo por Estado o capitalismo moderno como fenômeno contraditório ilusório a dominação política e a organização administrativa seriam portanto dimensões fundamentais sendo portanto uma opressão a partir do antagonismo entre a vida pública e a vida privada o Estado não seria uma dominação de classe mas uma perversão burocrática a serviço da dominação da sociedade civil em oposição à ideia hegeliana de Estado como uma comunidade idealizada Marx vai afirmar que as relações de produção que é o modo pelo qual as coisas são produzidas distribuídas e consumidas será uma estrutura econômica e a partir dessa estrutura econômica surgirá uma superestrutura jurídico-política e com isso surgirá determinada forma de consciência humana reparem que a gente tem literalmente um desenho de relação de produção como base uma estrutura econômica e uma superestrutura jurídica e política o Estado é apresentado como uma superestrutura isso desmascara o verdadeiro papel desse Estado como parte essencial das relações econômicas capitalistas de exploração Engels vai nos apresentar a ideia de que o Estado se torna a consequência de um determinado grau de desenvolvimento econômico que é ligado à divisão da cidade em classes a diferenciação da posição dos homens nas próprias relações de produção ou seja em relação à própria exploração de classe a centralização do Estado também provocaria então a concentração de realização de interesses burgueses ou seja da classe dominante a criação do Estado é para Engels assim a confusão da existência de classes antagônicas de antagonismos a partir de interesses econômicos conflitantes seria uma força que se coloca acima dizendo representar o interesse de todos instituições que mediam o conflito e conservam a ordem sendo o equilíbrio jurídico formal embora contraditório provisório e transitório para amortecer o conflito entre classes antagônicas e também frustrar a revolução da classe trabalhadora já em as lutas de classe na França o 18 Brumário de Luiz Bonaparte e a Guerra Civil na França livros de Marx ele chamava atenção para o caráter opressor e de classe do Estado capitalista e na medida em que ele nasceu historicamente de fortes repressões também contra a classe operária a conexão necessária entre a burguesia e a organização do aparelho estatal a gente vai focar nessa noção de Estado que garante o capitalismo a ordem da burguesia porém que não depende do controle ou instrumentalização direta por parte da burguesia com isso a gente também chega na conclusão de Marx de que não é suficiente apoderar-se do Estado capitalista porque não se trata de uma forma institucional neutra é preciso também destruir a sua administração criar um novo tipo de Estado organizado em comunas fundado no alto governo dos produtores na democracia direta talvez aqui a gente fale inclusive de um Estado que é na verdade não Estado mas passado Marx e Engels a gente tem Lênin que diz que a necessidade de um Estado existe essencialmente em virtude do conflito de classes sem ele sem o Estado sem as classes perdão sem o conflito de classes não há necessidade desse aparelho repressivo da classe dominante que é justamente o Estado e não só isso mas todo o Estado será definido como uma ditadura de classe lembrando que ele vai trazer aquela fita de que todo Estado é uma ditadura mas a ditadura do proletariado é o máximo de democracia que a gente consegue atingir em determinada no processo revolucionário o que a gente tem definido como democracia a ditadura do proletariado é esse máximo e a democracia do proletariado seria essa resposta da democracia burguesa a destruição do Estado capitalista deveria acontecer para o autor pelo confronto armado coordenado pelo proletariado sendo que a destruição não é uma forma negativa de eliminação mas é um processo paulatino de criação de um novo tipo de Estado que se organiza ainda antes da conquista do poder contudo o excessivo destaque na noção do Estado como aparelho repressivo a serviço da vontade política da classe dominante além do seu caráter superestrutural derivado de uma base econômica e do jogo mecânico e simplificado de uma luta entre burguesia e proletariado será questionado como veremos pelos desenvolvimentos anteriores dessa corrente teórica em virtude principalmente de um viés instrumentalista e economicista a perspectiva Weberiana até Weber entra aqui nas análises que a gente faz já que vocês pediram é importante trazer geral né então Max Weber que é um dos nomes muito importantes para as ciências sociais e tem algumas coisas boas tirando de base ele a gente vai ter que o Estado seria aquela comunidade humana que dentro de um determinado território reclama para si monopólio da coação física legítima da violência o autor vai seguir a ideia de que no Estado se concentra a dominação do homem pelo homem com um espaço territorial definido garantido a dominação por essa coação física por parte de um quadro burocrático administrativo permanente o Estado seria portanto uma racionalização do direito é desse tipo ideal de dominação racional legal que deriva a própria legitimidade do Estado a burocracia e a obediência farão a dupla que garante a dominação seguindo as ideias do marxismo da estrutura e da relação de dominação e se diferenciando ao olhar para as raízes dessa dominação porque ele parte de uma perspectiva racional legal deixando de lado portanto a sua função de organizar a dominação de classe que é o que acontece na corrente marxista quando a gente volta para os marxistas e agora já num período entre aspas recente a gente tem Antônio Gramsci que busca pensar o Estado a partir da situação concreta histórica e não apenas na Itália que era país da periferia europeia mas também dos países desenvolvidos no seu tempo tendo como um de seus pontos altos entender não só o aspecto da coação física mas dessa construção da aceitação pelos dominados a problemática gramxiana em torno da questão do Estado aparece inicialmente associada à crítica à ideologia liberal do Estado identificável ao simples governo questionando aquelas ideias jurídico-coercitivas e a ocultação liberal de Estado como poder de classe buscando superar o viés instrumentalista ele vai separar o Estado em dois momentos um deles sendo estreito ou unilateral aquela análise bem rígida e o outro quando ele vai buscar entender o Estado num sentido mais integral a partir de ditadura e hegemonia ditadura de classe e hegemonia dentro da sociedade ó aqui a gente já tem um ponto interessante no primeiro sentido entramos na identificação do Estado com o governo com o governo com o aparelho da ditadura de classe no qual prevalece essa função coercitiva então a gente vai ter a administração burocrática o exército a polícia porém a coerção não vale de nada sem o papel adaptivo educador do Estado e aí a gente entra em dois pontos do que é chamado de superestrutura tanto ideológico já que a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante mas também em outros pontos que estão nas referências como diz Gramsci e aqui a gente vai trazer ele é importante trazer ele mesmo falando o bagulho todo Estado é ético na medida em que uma de suas funções mais importantes é elevar a grande massa da população a um determinado nível cultural e moral nível ou tipo que corresponde às necessidades de desenvolvimento das forças produtivas e portanto aos interesses das classes dominantes a escola como função educativa positiva e os tribunais como função educativa repressiva e negativa são as atividades estatais mais importantes nesse sentido mas na realidade para este fim tem de uma multiplicidade de outras iniciativas e atividades chamadas privadas que vão formar o aparelho de hegemonia política e cultural das classes dominantes aqui o Estado ganha a função educadora a partir do autor não apenas isso mas também aparece o conceito de sociedade civil que vai ter uma relação com o papel das forças privadas mas que não são desconexos do próprio Estado o autor então vai definir o Estado como sendo sociedade política mais a sociedade civil e aí a construção da hegemonia tanto pelo consenso como pela coerção de forma complexa é apenas com Gramsci que a ideologia passa a ter um papel um pouco mais definido não que com Marx e Engels e Lenin não tivesse isso mas o próprio Marx por mais que abordasse foi apenas com Gramsci que a gente ouviu um ressalto pioneiramente de uma complexidade das funções desse Estado uma definição um entendimento um estudo sobre isso tá ligado é esse ponto que a gente está mostrando aqui e se a gente fala dessa relação educadora a gente não pode trabalhar apenas com elementos abstratos mas a gente deve lembrar que existem pessoas à frente disso por isso ele irá nos lembrar da função dirigente que essas classes dominantes possuem o aspecto ideológico-cultural portanto vai fazer uma dupla com a coerção em sociedades ocidentais fazendo da capacidade de gerar consenso de dirigir um aspecto chave para a análise política crítica do fenômeno estatal e aí que ele vai afirmar que o Estado vai ser todo esse complexo de atividades práticas e teóricas com as quais a classe dirigente não só justifica e mantém o seu domínio mas que obtém o consenso ativo dos governados aquele momento que a gente simplesmente aceita o que rola com isso as esferas políticas e civil vão buscar o consenso de classes subalternas a tal ponto que Jacob Gorender vai falar sobre algumas formas disso acontecer como as eleições livres recrutamento burocrático para partidos e até aceitando certas demandas das massas populares a sociedade civil instituições privadas igreja, escola, família lugares do consenso interclasses é uma das ferramentas para dar essa aparência de estamos ouvindo todos os lados e de apresentar em outras instituições fora do governo olhem para a disputa da educação que está acontecendo hoje em dia família quando fala não, nós estamos ouvindo todos os lados porque realmente todo mundo pode falar não quer dizer necessariamente que eles estejam ouvindo mas só precisa parecer que eles estão ouvindo e aí é importante saltar que assim como a gente trouxe com o Martin Baró mas o Jacob Gorender vai confirmar isso essa aceitação não é uma aceitação passiva uma ilusão da ordem muitas vezes mas também pode ser uma forma de se ajustar às condições adversas quando o consenso das classes subalternas é atingida a gente tem então a hegemonia dos dominantes fica assim retratado como o consenso e a coerção para esse autor italiano fazem parte sardenho sardo não sei exatamente fazem parte dessa totalidade orgânica formada pela sociedade política e sociedade civil aí temos o estado integral o estado que ao mesmo tempo que garante o agrupamento de setores dominantes consegue também expandir e garantir o poder deles e é ainda uma força repressiva que mantém os grupos subordinados fracos e desorganizados é a ferramenta perfeita altos e repulantes não podiam ficar de fora afinal na América Latina eles vão ser muito debatidos a gente vê sempre que a gente traz alguém para pensar na América Latina alguma hora eles entram e aqui não poderia deixar de ser diferente a importância deles é pela crítica dos traços economicistas e instrumentalistas de elaborações clássicas marcando um avanço teórico que é presente não só neles mas também na escola de Frankfurt em PR Anderson em Lefebvre e por aí vai partindo de alto certo este observa o Estado como uma espécie de máquina de repressão que permite as classes dominantes garantir sua dominação sobre a classe operária para submetê-la ao processo de extorsão da mais-valia aquela famosa exploração assim como a tradição marquista-leninista alto certo então vai buscar diferenciar o poder de Estado a classe ou aliança de classes que possuem poder e aparelho de Estado visto que pessoas que às vezes são de fora da classe dominante também estão à frente de governos acrescentando a distinção entre aparelho repressor de Estado e aparelhos ideológicos de Estado a partir de possuírem certas diferenças sim existem muitas similaridades entre a teoria altzeriana e gramixiana diz então altzer e aqui a gente buscou nele a referência designamos pelo nome de aparelhos ideológicos de Estado um certo número de realidades que apresentam-se ao observador imediato sob a forma de instituições distintas e especializadas propomos uma lista empírica que deverá necessariamente ser examinada em detalhe posta a prova retificada e remanejada com todas as reservas que esta exigência acarreta podemos pelo momento considerar como aparelhos ideológicos do Estado instituições como religiosa escolar familiar jurídico político sindical de informação e cultural o que distingue os aparelhos ideológicos de Estado do aparelho repressivo do Estado é a seguinte diferença o aparelho repressivo do Estado funciona pela violência ao passo que os aparelhos ideológicos do Estado funcionam através da ideologia se os aparelhos ideológicos do Estado funcionam predominantemente através da ideologia o que unifica sua diversidade é este funcionamento mesmo na medida em que a ideologia na qual funcionam está de fato sempre unificada apesar de diversidades e contradições sob a ideologia dominante que é a ideologia da classe dominante conclui então Alisson Mascaro que se a ideologia é produzida e controlada por aparelhos somente a troca de tais aparelhos de seus controladores poderão servir a produção de outros horizontes ideológicos ó aqui a gente já tem um elemento voltado para a revolução né família sim olha que delícia isso dentro de determinada formação social que é uma totalidade social historicamente determinada complexa estruturada a partir da combinação dos diferentes modos de produção como dominância de um deles coexistentes no âmbito de uma estrutura econômica como vão afirmar pessoas como Altser Pulantzas Marta Hardiker e o próprio Jacob Gorender tá e para encerrar essa parte a gente tem Nicholas Pulantzas que já foi trabalhado no episódio que está referenciado sobre o neoliberalismo a partir de Jaime Osório olha Jaime Osório aquece meu coração família mas ainda estamos no mesmo livro tá do Leonardo Granato o autor Pulantzas em poder político e classes sociais mobiliza o conceito político de forma geral atinente a qualquer modo de produção e depois vai analisar ele especificamente no modo de produção capitalista e também as análises do político nas formações sociais capitalistas historicamente existentes ele diz que uma formação social capitalista o papel global do estado diz respeito a manutenção da unidade dessa formação social portanto é a partir daí que a gente tem a garantia da dominação política ou ainda o interesse político da classe dominante para isso haverá os meios jurídicos que vão tentar igualar as pessoas sejam da classe dominante sejam das classes dispossuídas vai haver uma representação de unidade em nome do povo-nação e também o efeito de isolamento que vai se referir à individualização formal dos agentes da produção trabalhadores e proprietários dos meios de produção explicando essa individualização ele trabalha com esse sentido de igualdade jurídica em que o trabalhador aceita ser explorado que cada pessoa tem um voto e por aí vai já a noção de unidade busca neutralizar a tendência e a ação coletiva em que eles não são unidos como classe mas a unificação se dá em indivíduos atomizados pelo direito burguês portanto o caráter de classe é separado mascarado escondido para que a estrutura lógica de funcionamento atue como organização burocrática baseada em critérios da universalidade da meritocracia Armando Moito Jr um grande pesquisador diz que esses dois efeitos ideológicos geram a concepção burguesa de cidadania e essa concepção burguesa de nação concepções que podemos considerar as figuras básicas da ideologia política burguesa que são as concepções que permitem a reprodução das relações capitalistas de produção o efeito de separação também vai atuar sobre as classes dominantes que vão encontrar no estado a articulação para continuarem a composição do bloco do bloco no poder isso porque o estado capitalista não representa diretamente os interesses econômicos das classes dominantes mas os seus interesses políticos expressos na luta política e agora sim vamos para a América Latina passamos então para entender a questão particular da América Latina ou seja a gente tem que entender também a realidade concreta e a totalidade que se forma é bom quando a gente tem essa base teórica mas a gente precisa avaliar realmente se o que a gente está vendo está correto até para a gente saber o que está lidando o problema começa pelo próprio espaço de discussão desses temas e de aderência desses debates para fora de certos círculos fechados o objetivo que a gente tem na teoria marxista é que ela se rever tem a ação das massas e não podemos ficar apenas na discussão além disso a gente tem dificuldade nas próprias questões dos lugares de pesquisa como nas ciências sociais que tem como as linhas com maior destaque sendo as que que tem como as linhas de maior destaque aquelas que defendem o status quo ou a manutenção dele portanto isso é uma coisa interessante tá família a gente tem embora muita gente discuta isso poucos espaços que conseguem discutir ou com profundidade ou com alcance ou em um debate que se reverte em ação ou coisas do tipo esse é o trabalho que a gente está tendo aqui na Caverna do Morcego é esse nosso objetivo nessa temporada teremos com o gozo as primeiras referências da esquerda desse debate com Luiz Cabreira em La Eren C.A. de Caranza de 1920 Octávio Brandão em Agrarismo e Industrialismo de 1926 José Carlos Mariategui em C.A. de Insaios na Realidade Peruana de 1928 e Víctor Ayadella Torre em El Antimperialismo e El Pará de 1928 eu acho que era El Peru? não lembro eu acho que escrevei errado o nome do livro mas é isso por enquanto vai ficar El Pará mas eu acho que está errado o foco já são os estudos aqui realizados mas como nos apresentar Kaplan um dos problemas é a base ainda ser puxada da interpretação soviética ou seja muitas vezes a gente busca um caráter feudal nas relações latino-americanas que para o autor não se referia senão indiretamente e de forma reducionista ao problema do Estado ou seja não serve para a gente o próprio avanço dos estudos na área de ciência política e também da sociologia fez com que houvesse uma institucionalização desses estudos como já demonstrou Florestan Fernandes e com elas o estrutural veio a predominar no continente a categoria do Estado era identificada como um sistema político discutindo-se o porquê e para quê mas nunca discutindo-se para quem então vai dizer Kaplan que o Estado parece ou resulta ser algo indexistente ou se declara natural sua forma atual subtraindo-o do horizonte e da pesquisa empírica como se fosse um ente especial superior colocado fora desse processo histórico-político e à margem dessas leis o exame do Estado para de ser crítico e rigoroso à medida em que se coloca entre parênteses o contexto social dos processos políticos o Estado é abordado por esses estudos como algo formal que vai se refletir apenas nas instituições que funcionam algo neutro que é colocado acima das classes sendo juiz pelo interesse público ou bem comum com isso é como se o Estado deixasse de ser um agente da transformação capitalista então surge o estruturalismo sepalino talvez uma primeira tentativa de latino-americanizar esses estudos científicos sociais a gente vai entre nomes como o Raul Prebich e um dos autores mais importantes para os estudos de economia do Brasil e das ciências sociais nem sempre utilizado que é o Celso Frutado autores que mesmo colocando o Estado no centro dos debates ainda apresenta um grande reducionismo e enquanto eu faço esse episódio é interessante porque eu tive o contato com um autor que se encaixa muito bem aqui e eu vou lembrar de colocar depois como referência que é Francisco de Oliveira que vai fazer uma crítica ao estruturalismo sepalino e ao Celso Frutado e esse reducionismo apresentado já coloquei perdão por essa enrolada vai ficar no episódio mesmo para vocês verem como que é a dinâmica de construir um episódio não é uma loucura pois o estudo sobre o Estado não aparece de forma crítica mas apresenta uma perspectiva desenvolvimentista como uma mera máquina administrativa socialmente neutra tecnicamente racional externa ao sistema econômico e a sociedade como um todo capaz de atuar de forma independente sobre ambas as esferas visando a industrialização o Estado vai ser visto então como uma casca vazia que poderia industrializar e modernizar o país ignorando-se as contradições da luta de classes portanto o desenvolvimento da periferia poderia acontecer e esse desenvolvimento irá em certos momentos se pautar no próprio estruturalismo sepalino contudo só se descreve em a função técnica as influências que sobre ela essa casca são exercidas e cuja forma em si mesma dissociada do contexto sócio-histórico permanece sem explicação nos anos 60 a forma de acumulação do capital vai se alterar a gente vai ver ditaduras que se espalham e novas formas de intervenção a gente também vai ter a realização da revolução cubana no campo teórico que nos interessa surge a famosa TMD teoria marxista da independência nomes clássicos aparecem que vão ter conexão com o centro de estudos socioeconômicos da Universidade do Chile observando o caráter dependentista dos países latino-americanos e retomando o referencial leninista do imperialismo observando se a cadeia de monopólios formada esses autores vão afirmar que o independentismo só pode ser quebrado na ruptura ou seja o desenvolvimento só seria realizado caso houvesse um rompimento com o imperialismo mundial e com as relações de produções capitalistas a partir de uma revolução de caráter socialista porém ainda não centraliza a questão do Estado diz Leschner sobre eles a existência do Estado Nacional é considerada como um fato historicamente dado e do ponto de vista teórico anterior à análise não é considerado que o fato é um fato e que falta investigar a constituição do Estado na América Latina em mediação com o desenvolvimento do capitalismo inconsciente do problema da articulação interna entre estrutura econômica e organização política o Estado é tomado pelo que aparece burocracia civil e militar o Estado é visto ora como interlocutor nacional perante o capital estrangeiro ora como fortaleza do capital estrangeiro para dominar o país em ambos os casos o Estado é limitado e reificado em aparelho estatal o Estado não é analisado como uma esfera social reduzindo-o assim a mero instrumento e cuja racionalidade motriz não pode ser especificada em virtude da falta de tradução entre estrutura econômica e estrutura de classes é só lá pelos anos 70 que haverá um questionamento nos estudos sobre o Estado acerca da conexão do dependentismo da acumulação do capital e das ditaduras que se instalavam por aqui nesse momento entra O'Donnell falando que não há teorização válida acerca do Estado que seja desvinculada de uma teorização da sociedade e Augustin Cueva diz que essa análise é importante porque o Estado é resultado tanto de um específico desenvolvimento interno como do lugar que cada formação ocupa no seio do sistema imperialista portanto há uma forma Estado que garante a produção e reprodução do capital que vai dar continuidade para a exploração do trabalho pelo capital independentemente da materialidade institucional específica ou do regime político em vigor de uma conjuntura específica dada em outras palavras o Estado na América Latina deveria ser pensado segundo Cueva desde a complexidade e a diversidade das condições e determinações próprias e recíprocas que emergem do desenvolvimento capitalista desigual e combinado do continente que se expressam e se desenvolvem por meio da luta de classes na formação social concreta surgem então diversas tentativas de teorização mas que nem sempre vão conseguir concretizar uma teoria do Estado na periferia que segundo Cueva a forma assumida pelo Estado periférico não pode ser deduzida a partir do universal mas a partir do particular e do singular os quais remetem as condições ou determinações histórico-culturais dos países latino-americanos ou se preferirmos as palavras de Bagu descobrir no hondurenho aquilo que sem deixar de ser hondurenho é também latino-americano portanto essa relação entre local e geral seguindo Leonardo Granato algumas orientações apresentam são apresentadas sobre o independentismo latino-americano o elemento constitutivo que define o capitalismo periférico é a sua gênese histórica derivada enquanto nos países europeus a história do desenvolvimento do capitalismo é correlato a sua expansão em escala mundial nos países periféricos como os latino-americanos apareceu como uma derivação da referida expansão com base em uma específica divisão internacional do trabalho os países periféricos desenvolveram historicamente funções que enquanto os mantinham desprovidos das estruturas produtivas articuladas contribuíram para afiançar e acelerar a acumulação genuída do capital no centro capitalista portanto a América Latina tem essa questão comum colocados na posição de dependência conforme as exigências da acumulação capitalista internacional no quesito do mercado mundial portanto vai haver essa posição de subordinados conforme o aproveitamento e controle político das classes dominantes nos países centrais e com isso a enorme exportação de matérias-primas então é uma concretização dessa formação desigual que vai depender de um desenvolvimento que também seja desigual então isso significa que o conjunto socioeconômico do qual o Estado recebe suas determinações ou condicionantes abrange além das estruturas do seu espaço ou território nacional todas as condições com o mercado mundial e as demais estruturas correlatas dentro das metrópoles ligadas à atividade produtiva na periferia ou seja não basta apenas o contexto nacional para o desenvolvimento da questão do Estado é pautado por classes dominantes em nível nacional e em nível internacional vai dizer então Evers que enquanto uma política estatal estiver de acordo com os respectivos interesses metropolitanos com relação ao espaço econômico periférico receberá aprovação dos expoentes máximos das doutrinas econômicas dominantes e das agências financeiras internacionais abrir-se-ão linhas de créditos oficiais que representam um sinal verde para investimentos estrangeiros e aí podem ser realizados avanços de equipes técnicas e também militares pelos donos do poder essa entrada vai ser acompanhada da modernização de certos aspectos estatais nas suas ordens repressiva ideológica dentro do próprio desenvolvimento teórico a gente está dentro de um desenvolvimento temporal depois a gente vai entender um pouco mais sobre a formação do Estado e aí vocês vão entender porque esses desenvolvimentos ideológicos vão aparecendo nessa ordem o Estado precisa cumprir uma função econômica produtiva se colocando internamente como forte de acordo com os interesses de burguesias nacionais porém externamente ele é frágil formalmente soberano mas de fato orgânica e estruturalmente dependente e com isso temos a chamada dupla alienação o Estado ainda aparece como desvinculado da sociedade tendo pouca coerência orgânica da sociedade em seu conjunto e em particular de sua estrutura superestrutura política nem as burguesias locais conseguem levar seus projetos a cabo pela própria fragilidade a manutenção de estruturas coloniais na própria forma do Estado visam garantir que não haja ruptura e assim o sistema capitalista e o Estado periférico atuam para manter a hierarquia e a desigualdade de forma presente e encerramos essa parte com o granato em síntese tal como decorre dos principais argumentos aqui sistematizados a realidade sócio-histórica dos Estados periféricos latino-americanos remete a princípios constitutivos das sociedades de ordem interna e externa que pressupõem condições não contempladas pela teoria geral da mesma maneira que a dimensão externa do Estado na América Latina apresenta uma incongruência entre o seu princípio formal de Estado nacional soberano e uma inserção externa dependente também essa dimensão interna apresentou historicamente uma discrepância entre sua forma e generalidade abstrata e a heterogeneidade estrutural de suas bases sociais que emetem a falta de uma sociedade capitalista coesa e plenamente desenvolvida foi possível assim a partir dos conceitos discutidos aprender as especificidades do Estado na América Latina a partir de uma perspectiva materialista e histórica agora sim podemos voltar a falar da construção do Estado latino-americano se observamos que entre o período colonial e o atual neoliberalismo ele possui formas diferentes temos então o entendimento do Estado como um fenômeno complexo como uma construção social tomaremos a definição de Leonardo uma relação de dominação entre classes e grupos sociais materializada num conjunto de instituições que centraliza o exercício do poder político e é influenciado pelas dinâmicas do sistema interestatal capitalista começando pelo começo temos o Estado colonial nas definições de Floresta Fernandes falamos de sociedades que foram frutos da expansão da civilização ocidental isto é um tipo moderno de colonialismo organizado e sistemático que teve início com a conquista e colonização ibero-lusitana apontamos aqui para o momento de acumulação primitiva do capital os Estados do centro do capitalismo se formavam e necessitavam dessa espoliação de recursos naturais e posteriormente sujeitos a exploração agrária e mineira mas dizer isso ainda é pouco precisamos entender melhor o que foi o colonialismo é preciso entender um pouco melhor esse processo de acumulação primitiva que faz com que as sociedades feudais comecem a estabelecer o capitalismo lá no centro mas precisa ao mesmo tempo de uma tomada de riqueza de terras de trabalho de forma incessante e brutal desenhando-se um desenvolvimento capitalista desigual e combinado que liga a região periférica a países que já estão no desenvolvimento capitalista aqueles do centro nas palavras de Augustin Cueva se a colonização na América Latina está relacionada com algum movimento fundamental da história é o da acumulação primitiva em escala mundial com isso forma-se sobre desenvolvimento e a dependência instalada mas não falamos de feudalismo aqui surgem essas primeiras diferenciações haverá elementos feudais do Peru como explica o próprio Mariáteg e o Cueva mas a formação social terá os elementos de uma aristocracia rural que veio a se tornar o latifúndio no Brasil a gente vai ter uma formação social diferente o modo de produção que se instala é o escravista colonial nesse momento como diz Jacob Gorender em a escravidão reabilitada a formação social escravista tinha em sua base um modo de produção escravista colonial cujo funcionamento era assegurado pelo Estado e pelo regime jurídico ao focalizá-los Descio Salles afirmou ter existido no Brasil um colonial um Estado escravista moderno Clóvis Moura vai resgatar também Jacob Gorender e falar sobre modo de produção escravista colonial e por que esse fato é tão importante? porque aqui a gente tem a base da formação do Estado que se consolida até os dias de hoje enquanto Leonardo Granato e o geral dão o passo para estudar a formação do Estado oligárquico após o Estado colonial nós no particular brasileiro caminharemos junto com Clóvis Moura afirmando que o que houve foi uma modernização sem mudança ou seja as estruturas básicas da sociedade brasileira ainda eram aquelas que procuravam manter e terminizar essas relações obsoletas criando com isso uma contradição flagrante e progressiva com o desenvolvimento das forças produtivas que se desinamizavam ou seja a base produtiva sai do modo de produção colonial e passa para a base de produção capitalista porém todas as outras estruturas básicas da sociedade tentam ser aquelas do Brasil arcaico enfim haverá episódio só sobre isso as contradições presentes nesse período escravista trazem um acúmulo na própria estruturação do Estado de tal forma que a questão de território racismo questão de classe violência policial e outros elementos cruciais vão servir para a gente entender a questão de poder e do Estado e todas essas questões vão ter um elemento comum de base que é o escravismo Florestan Fernandes consegue condensar bastante do que a gente está abordando aqui quando questiona essa ideia de desenvolvimento que é apresentada pela Europa e até pelos Estados Unidos da América como passos que poderiam ser dados por qualquer país e até certo evolucionismo econômico que era projetado pelas forças da esquerda nesse processo de colonização a questão da ideologia também é feita criando essa ilusão de progresso e de civilização moderna olha como as coisas se encaixam só com a alteração do modelo de desenvolvimento capitalista quando a dominação financeira imperialista se define em toda a extensão e profundidade os teóricos do socialismo revolucionário equacionaram as respostas corretas embora ainda ficasse dependendo das revoluções proletárias a demonstração de que as novas correntes da história não estavam totalmente presas às determinações dos macrodinamismos da civilização capitalista ou seja a gente não vai seguir os mesmos padrões de evolucionismo econômico conforme aconteceu nos Estados Unidos na Europa pra quem quiser um pouco mais entra na live lá no nosso canal do Youtube de poder e contra poder na América Latina do livro do Florestan Fernandes mas porém contudo entretanto a esquerda demorou pra entender isso e quando a gente entende a gente tem que observar que apenas o momento de revolução é o que realmente consegue romper com isso embora a gente não esteja preso é muito essa contradição é muito louca portanto tanto o colonialismo como uma modernização controlada permitiriam uma ruptura que originasse uma ordem ideal permitindo que alguns desejos dessas elites inquietas fossem somados à insatisfação e pressão de algumas pessoas de baixo e certas modernizações fossem realizadas porém o controle dessas rupturas era pelas próprias elites religiosas quando ao fim do colonialismo elas tomam frente ao processo as rupturas mais profundas foram lançadas para um futuro remoto distante para uma época em que as semelhões teriam de nascer dos próprios movimentos de massas e das lutas de classe o que era uma tragédia no centro do capital virou uma comédia e atraso nas periferias essa visão global burguesa também busca tirar da nossa frente a forma do desenvolvimento capitalista assim a gente não consegue nem questionar as vantagens dos países que se aproveitaram na acumulação capitalista e os que rejeitassem a colonização ou a semicolonização e a independência teriam de lutar por sua autonomia e de desenvolvimento capitalista ou seja para que a política colonial desse certo este emaranhado de independência teria que ocorrer nós teríamos que ser e nós eu falo os países latino-americanos teriam que ser engendrados nas estruturas e nos dinamismos econômicos do centro ou centros dominantes isso não significava que em determinado momento alcançaria o desenvolvimento desses centros o igualariam e superariam porque nas situações coloniais neocoloniais e de dependência isso era impossível portanto as elites os estamentos dominantes aqui da América Latina optam por manter parte da estrutura colonial mesmo que com o desenvolvimento atual os países da periferia passem por estágios iguais ou semelhantes os resultados vão ser diferentes a situação econômica política e social é diferente a forma pelo qual o capitalismo se expressa o neoliberalismo é diferente das épocas anteriores México Argentina Brasil Uruguai Chile sem falar dos países que não romperam com as barreiras neocoloniais até hoje por exemplo indicam claramente tudo isso quando a pressão de baixo para cima se intensificou de modo revolucionário prematuramente ela foi pulverizada esmagada e serviu de pretexto para modalidades policiais de autodefesa da burguesia que lembram a autocracia e o despotismo aqui é claro a gente fala de ditaduras e até momentos proto-fascistas como é o caso de Bolsonaro sempre que o proletariado se levantou a violência do estado da classe dominante se fez presente para nos empurrar novamente para baixo quando o Florestan vai buscar em Lucate o conceito de transformação capitalista e expõe seus limites demonstra que não é a revolução burguesa que deixou de existir mas na verdade ela foi limitada o que acabou se definindo e se desatando pela cooperação com o polo externo e através de iniciativas modernizadoras de monta desencadeadas pelo polo externo além de rendidos simplesmente se modernizando conforme o capital internacional deixa a gente se desenvolver o estado autocrático burguês ou como outros preferem o estado neocolonial ou ainda estado de segurança nacional acabou sendo ela o mediador pelo qual uma revolução que deixou de ser feita por decisão histórica está caminhando pela modernização dirigida e autocrática e por transformação de estruturas previamente drenadas ou esterilizadas portanto a decisão sai das mãos das mãos da burguesia nacional que passa a agir como podem e sem arriscar-se em conjunto com as forças externas e essa articulação e a cooperação ordenada segundo planos não é esporádica mas faz parte da natureza íntima do capital monopolista na fase atual abrindo também uma margem para a classe marginalizada as contradições do capital vão promover oportunidades históricas para as duas classes porém com a revolução burguesa em atraso temos um espaço político crescente para nós e aí é preciso aproveitar as oportunidades sendo preciso que se construa uma era de luta de classes que por a violência organizada a serviço das classes trabalhadoras do campo e das cidades e mesmo que comece no reformismo burguês irá tornar-se anticapitalista primeiro e socialista em segundo forma-se então após o estado colonial esse estado oligárquico que pega aquele período das independências e da primeira grande guerra incluindo em alguns países o período até os anos 30 na América Latina este estado constitui-se com base em longos e conflitivos processos que combinaram a continuidade de instituições e de tradições coloniais com as suas formas de organização como diz Octaviani mais um nome brasileiro que fala sobre o Brasil após a eliminação do poder colonial verificam-se algumas décadas de lutas internas nos países latino-americanos até que a nova estrutura do poder estivesse organizada e se impusesse apesar de serem sociedades organizadas para produzir mercadorias para o mercado capitalismo externo nesse contexto persistem formas não propriamente capitalistas de utilização da força de trabalho ou seja formas combinadas de organização das relações de produção é aquele momento e eu acho muito interessante a gente resgatar para o Brasil já que Octaviani fala do Brasil a questão do que o Clóvis Moura vai abordar porque ele vai observar uma separação entre um escravismo puçante e um escravismo tardio que vai colidir justamente com essa transformação de tipo as formas capitalistas estão vindo mas ainda vivemos no escravismo colonial e essa treta começa a acontecer e alguns países acontecem em períodos diferentes mas ela geralmente acontece as necessidades de acumulação do capital a nível internacional eram diretamente conectadas com as necessidades do poder local inclusive nesse primeiro momento houve a formação de um exército permanente centralizado buscando enfrentar outras formas de poder como as pré-capitalistas mas também contra as tentativas mais democráticas opa Florestan Fernandes vai falar que a nossa revolução burguesa se deu em 88 né quem está nessa fase fase de fim do capitalismo Brasil independente importante lembrar isso tá ligado é importante trazer esses elementos de quais forças estavam aí em conjunto com o empobrecimento e continuidade na marginalização das massas a centralização do poder traz elementos autoritários e até ditatoriais conseguindo participar da corrente de acumulação do capital então depois disso temos um estado desenvolvimentista que vai seguir até os anos 50 em alguns lugares até meados dos anos 60 o tradicional modo de acumulação para fora viu-se afetado inicialmente pelas grandes oscilações no mercado das matérias-primas provocadas pela procura por parte da Europa de soluções internas em meio ao conflito bélico esse fato levou as oligarquias exportadoras latino-americanas apoiadas no aparelho do estado a colocar os capitais da agricultura e da exportação na indústria nacional e com isso também veio a alteração de hegemonia com a ascensão dos Estados Unidos e a crise do modelo exportador isso daí cai bastante em provas na faculdade quando nos apresenta seus furtados no domínio norte-americano surge uma forma de exploração que consiste no controle da produção de cada país periférico perante o mercado mundial só que sem uma burguesia forte quem irá intervir no processo de industrialização e também propor um desenvolvimento nacional vai ser o próprio estado que vai abrir esse espaço para que as empresas estrangeiras nacionais não se sintam firmes para investir é nesse período que o estado se fortalece gera empregos aumentam as sendas e surgem inclusive vários direitos pela pressão popular e o direcionamento do estado para essa função obviamente que a antiga classe agrária irá observar como entrar nesse processo e aí encontrou na industrialização substitutiva uma forma de investimento para as sendas provenientes das exportações nacionais de matérias primas sendo importante salientar que essa classe não fez parte do feudalismo não é feudal mas é um setor burguês de características específicas e aqui a gente entende um pouco melhor essa classe dos latifundiários as frações burguesas industrialistas começam a ganhar espaço para a constituição de sua hegemonia no sentido de poder se unindo com outras frações começam a formar uma aliança que consegue inclusive atingir pequenos produtores classe médias e até setores subalternos pobres isso vai acontecer no México no Brasil na Argentina Bolívia Equador Colômbia apesar de suas particularidades era uma chance de emplacar uma política de autonomia porém por trás dessa autonomia jazinha um Estado democrático ou ditatorial a depender do caso concreto e naquelas definições mais gerais cujo equilíbrio decorrente da aliança das forças heterogêneas cedeu perante as fraturas provocadas pelas frações burguesas assim como pela tensão entre integração e repressão a que as classes populares em decorrência do conflito entre capital e trabalho se encontraram submetidas então a burguesia tentava se unir não dava certo ou seja ocorriam atritos conflitos e as classes populares nesse conflito entre capital e trabalho buscavam se integrar inclusive pela pressão dos direitos e aí o Estado e a burguesia se encontram nessa fita entre integração e repressão entre trazer propostas mas ao mesmo tempo reprimir a classe trabalhadora mesmo continuando no desenvolvimento capitalista a partir dessa fratura é um caminho de dependência que se desenha para que fosse possível a acumulação por parte das burguesias latino-americanas elas precisam se apoiar no próprio capital estrangeiro com o apoio desse capital foi possível uma aliança entre indústria financeiro comércio e o setor agrário e nessa época o Estado cumpriu algumas funções três delas são destacadas pelo nosso autor e vamos colocá-las aqui organizarem a reprodução do capital procurarem uma situação favorável para exportar as matérias-primas e fornecer apoio jurídico e material em implantação do capital estrangeiro e de suas empresas multinacionais com isso perde-se um desenvolvimento autônomo dando origem para um processo de industrialização teledirigida ou ainda um modelo de acumulação desnacionalizado e restritivo nos anos 60 começa uma concentração monopolista do capital entre empresas nacionais e estrangeiras Jaime Osorio apontava para uma exportação de modelo que mantém os interesses das classes dominantes ignorando as necessidades das massas e o mercado manda e organiza e nós ficamos reféns deste modelo mas o predomínio do capital industrial financeiro só foi possível a partir da implementação de regimes ditatoriais nos países latino-americanos com isso uma fração específica da burguesia tem seus interesses garantidos além dos militares enquanto o resto da sociedade é jogado para as margens houve um regresso às características do estado oligárquico tratou-se de um retorno sob novas roupagens as de um estado amplamente intervencionista com o objetivo de servir ao capital monopolista para concentrar capitais nas suas mãos e transferir recursos para a defesa superior do consumo sai de cena a tentativa de conciliação de interesses e entra um processo de palperização das massas com o fim dos serviços públicos ainda com a tentativa de se manter a paz social por isso buscam meios ideológicos de colocar as massas marginalizadas no processo por isso ditaduras civis militares apesar de implicarem maiores ou menores graus de violência para a população para se ter uma ideia Brasil em 64 Bolívia em 71 Chile em 73 assim como Uruguai Peru em 75 e Argentina em 76 só para citar algumas as forças armadas assumiram a direção do aparelho estatal como parte de projetos de governo com alto grau de coordenação em matéria de inteligência e repressão expressos em ações ou medidas tais como fechamento de casas legislativas e de partidos políticos submissão do poder judiciário controle da mídia e perseguição de qualquer sujeito qualificado como subversivo apesar das diversas definições que irão surgir nós colocaremos que foram movimentos contra revolucionários pelo menos proto-fascistas e formaram um processo de reorganização do capital e ao final dos processos ditatoriais vemos uma forma bem conhecida nos dias de hoje a partir dos anos 90 temos a implementação do neoliberalismo nos processos de democratização ou redemocratização por mais limitados que tenham sido há uma reorganização da classe trabalhadora fortes pressões populares o neoliberalismo vem no sentido de reestabelecer sua hegemonia e de reduzir a força da classe trabalhadora que surgia o estado passa a ser gerido de uma nova forma neoliberal e na América Latina fortemente subsoberanos há um reforço na incapacidade da periféria capitalista de desenvolver políticas autônomas e soberanas o novo estado neoliberal latino-americano hegemonizado por banqueiros financistas tecnocratas desnacionalizados carece de qualquer projeto de acumulação e desenvolvimento nacional ele está definido por interesse de privilegiar o benefício exclusivo dos monopólios transnacionalizados se vocês ouvirem o episódio sobre neoliberalismo vocês vão ver que eu trago isso daí com o Jaime Osório sobre capitalismo mundializado meu microfone caiu é o tal como o censo de Washington que para superar a crise e o modelo que ficou atrasado irá recorrer ao domínio do espectro total e ao que Samir Amin define como capitalismo monopolista generalizado as reformas da proposta são sobre reforma econômica que consistiam basicamente em disciplina fiscal mudanças na prioridade do gasto público reforma tributária liberalização do setor financeiro taxas de câmbio competitivas liberalização do comércio exterior privatização e por aí vai o que não segue os projetos da reforma neoliberal não possui liberdade a pressão nacional e internacional do poder é para que o projeto do FMI Fórum Mundial Internacional e do Banco Mundial sejam seguidos mesmo com o discurso de democracia na prática temos um autoritarismo neoligárquico contra o discurso ideológico neoliberal é preciso questionar a ideia de que já não há intervenção estatal essa intervenção simplesmente se redefiniu em função dos interesses sociais prevalecentes no estado nos lembra Jair Mosório e aqui do Brasil Juliana Paula Magalhães mesmo com a chamada abre aspas onda rosa termo que a gente não vai utilizar a grande maioria dos governos de esquerda e das pressões que foram possíveis a partir daqueles anos 2000 consistiu na tentativa de certos avanços mas a agenda neoliberal era seguida caso se enfrente a agenda neoliberal irá ficar evidente a necessidade da implementação de agendas nacionais e sociais de desenvolvimento em diálogo com as camadas populares da sociedade por esse motivo temos ainda frequentemente intervenções de empresas e interferências em processos constitucionais golpes balas e por aí vai a partir de um estado policial democrático que é o modo encontrado pelos de cima para sustentar o regime de dominação encontraremos um núcleo disso o neoliberalismo esse capitalismo neoliberal necessita de um estado repressivo de caráter policial mas que tem que ser legitimado pelo exercício regular do ato eleitoral temos assim um poder autocrático permitido a matar e reprimir certos grupos como diz Lélia Gonzalez na medida em que nós negros estamos na lata de lixo da sociedade brasileira se tem a presença policial só que não é para proteger mas para reprimir violentar e amedrontar é por isso que aí se entende porque o outro lugar natural do negro sejam as prisões a sistemática repressão policial dado seu caráter racista tem por objetivo próximo a instauração da submissão mas que se atente para os hospícios as prisões e as favelas como lugares privilegiados da culpabilidade enquanto dominação e repressão que se atente para as práticas dessa culpabilidade através da chamada ação policial portanto nesse suposto avanço vemos novamente uma reorganização e uma modernização que não apresenta nenhuma mudança em que há uma contradição entre a reprodução social da exploração da indominação e o próprio direito administrativo contra a barbárie o direito pelo contrário a barbárie se faz com o direito com isso entramos na contradição estrutural entre o neoliberalismo de um lado e a soberania popular e a democracia do outro com uma forte tentativa de promover a cultura do imperialismo do empreendedorismo perdão o início dessa experimentação foi justamente na ditadura chilena que Paulo Guedes estava lá com o golpe ao governo legitimamente eleito do presidente Salvador Allende e a ascensão do general Augusto Pinochet em 1973 que contou com o apoio militar dos Estados Unidos esse sistema afirma que o Estado não deve intervir não em nome de uma justiça social ou para reduzir as desigualdades e sim para promover a concorrência em nome da liberdade e da crença de que o modelo da empresa deve permear todas as formas de vida e da produção cultural a organização da sociedade e a estrutura de suas instituições Atilio Boron e Paula Claco nos apresentam o panorama aqui na América Latina no livro América Latina na Encruzilhada Lawfare Golpes Luta de Classe Salve Salve Autonomia no primeiro capítulo desse livro mesmo com os constantes avanços do imperialismo como o golpe contra Dilma Rousseff as disputas em Nicarágua e em Salvador há um núcleo duro na América Latina quando a gente tem Venezuela, Bolívia e Equador governos que realizam profundas reformas sociais atualmente Colômbia também econômicas e políticas e além disso tem planejado um horizonte pós-capitalista em longo prazo o que ajuda nessa resistência são os movimentos sociais além da participação partidária seja com o Chaves com a referência de Evo Morales e também de Álvaro Garcelineira pela estatização da água e do gás na Bolívia e são três eixos que mantêm essa luta de uma época inconclusa ainda hoje a irrupção popular as demandas de autonomia e a defesa da terra e do território olha que interessante aqui a gente já está guiando para o que vai ser essa temporada na caverna do morcego sobre a irrupção popular é preciso observar a própria materialidade do momento e das oportunidades mas não só isso se a política institucional de esquerda está limitada precisa apresentar uma superação não só prática mas também teórica nos sentidos de disputa e formulação de poder isso resulta na própria autonomia em que os sujeitos sociais e suas organizações podem considerar a si mesmos como autônomos mas se eles não conseguem dar um sentido aos acontecimentos históricos é preciso se atentar nessa projeção militante em novas construções quando os movimentos se ancoram em uma questão territorial mais do que ideológica foi um fato prático que obviamente não podia deixar de dar origem para a criação de novas relações sociais parte desse acontecimento se dá não pelo fim do proletariado mas pela mudança na composição da classe operária as modalidades de ligação ao capital vão se modificando permanentemente com a mudança das formas produtivas e as relações sociais de produção tudo isso gera diversos cenários e experiências de luta e obviamente também transforma a morfologia do universo salariado temos então uma crise de representatividade avanço do neoliberalismo falta de projeto emancipador que é retomado pelas velhas bandeiras de luta dos povos como o socialismo o bem viver a democracia e a defesa da mãe terra para um novo projeto devemos pensar sobre o que foi e o que é o progressismo latino-americano e como Bolívia Venezuela e Equador se diferenciam por exemplo ao assumirem posturas e executarem políticas mais radicais no econômico e no social e adotarem posições abertamente antiimperialistas sempre lembrar para a direita a democracia é só uma opção tática facilmente descartável Jaime Osório agora quem tem a palavra neste mesmo livro no segundo capítulo e tendo sido um autor referência para este podcast foi uma referência também para Leonardo Granato embora o tema seja semelhante ao que já abordamos de lágrima James Osório agora a gente vai para o escrito mais focalizado na América Latina para o que a gente está discutindo neste episódio e isso é muito interessante o Estado volta a ser discutido pondo em xeque sua condição de classe sua centralidade em termos de poder seu papel estratégico nas transformações da sociedade sua persistência em termos de poder seu papel estratégico nas transformações da sociedade e eu repeti isso errado mas continuaremos sua persistência em minha globalização seus limites a capacidade de construir através do aparato do Estado vias democráticas ao socialismo e suas contradições e sua crise por isso aqui a gente fala de uma relação exposta pelo próprio Jaime que é Estado poder político e revolução pensando em como alargar e aprofundar a questão do poder radicalizando politicamente de modo definitivo a definição do Estado para ele será a condensação de relações de poder político e de domínio as quais possuem uma dimensão que produz sentido de comunidade também sendo violência e está atravessado por ela mas essa violência se condensa em leis e espaços que ameaçam seu exercício quando não se apresenta como uma prática aberta e visível e de um modo geral busca responder demandas nas diversas classes como a diferença algumas classes possuem poder político outras não quem possui ou mantém o poder político é também quem tem a força social para organizar a vida comum dando o exemplo disso pelo próprio autor os assalariados conseguem reivindicar empregos ou melhores salários e é possível até que alcancem esses objetivos em tempos e períodos específicos porém ainda estarão em um contexto em que a condição de trabalho assalariado se mantém e isso faz parte dos interesses das outras classes as que dominam o Estado será o centro do poder político porque é nele que se condensa a força social que organiza a vida comum sem Estado não seria possível dar forma nenhuma a projetos e interesses de classe sendo assim o Estado estaria no centro da disputa revolucionária indo contra a tese de John Holloway seguindo a tese de Osório e para quem quiser a tese de John Holloway ela está indicada aí no texto as relações estatais tem a capacidade de se projetar sobre todas as novas dimensões da vida social na atualidade portanto as dimensões que o Estado capitalista toma passam necessariamente por uma disputa de poder a centralização do poder político do Estado capitalista implica que necessariamente em algum momento dos enfrentamentos sociais as relações de força e suas coisificações centralizadas devem ser destruídas ele inclusive traz a diferenciação da possibilidade que teve Mao Tse Tung na longa marcha na China e a impossibilidade de um movimento semelhante por etapas nos dias de hoje o Estado capitalista se expande mas está formado por um feixe de relações de poder político que exigem a condensação e a centralização ao caracterizar o Estado o elemento ressaltado por Jaime é a fetichização das relações de poder e domínio o que impede que elas apareçam tal como são e ocorra a reconstrução da ficção de um mundo de homens livres iguais ao mesmo tempo em que o Estado aumenta sua presença como uma entidade abstrata o início disso tudo é que no capitalismo o dinheiro opera como forma do valor permitindo que os produtos do trabalho de produtores privados independentes só possam ser trocados por este meio mas o dinheiro é o que além de uma entidade abstrata além de ser apenas um pedaço de papel que ofusca as relações entre seres humanos e a lógica do valor que busca valorizar-se impondo-se e dominando as relações entre os membros da sociedade da mesma forma que o dinheiro expressou da forma valor o Estado também se constitui como uma abstração fetichizada que se sobrepõe à sociedade e que pareceria romper com a automização e separação de seus membros criando o imaginário fictício de comunidade quando observamos essa construção temos claramente a separação ilusória entre política e economia que faz parecer que as relações entre exploração e o exercício de poder e de domínio desapareçam tudo isso nos permite entender porque o Estado não aparece como condensação de poder político e domínio pois a partir da fetichização de suas relações econômicas barra políticas a exploração o poder e o domínio desaparecem favorecendo justamente a construção de imaginários de comunidade portanto há um sentido de comunidade que provém justamente do funcionamento das relações do poder e domínio o Estado é esse grande criador de consensos o que questiona a ideia de Estado somente como poder e coerção mesmo com esse enfraquecimento no sentido de comunidade reproduzem-se ainda assim as relações sociais que organizam a relação capital-trabalho a produção e a apropriação de mais-valia se mantém e se reproduzem persiste a exploração o capital continua encontrando espaços de valorização então devemos reconhecer que nessa vida social continua imperando uma organização específica da vida em comum que beneficia algumas classes e prejudica outras as relações sociais de produção imperantes no capitalismo permitem por sua vez que estas se reproduzam cotidianamente tendo consequências na reprodução das relações de poder e de domínio e em sua capacidade de criar sentido de comunidade dessa maneira a própria reprodução de capital reproduz diariamente trabalhadores e capitalistas os quais se encontram dia após dia dispostos a realizar contratos de trabalho tudo isto permite que o estado capitalista não apareça comprometido no dia a dia com a exploração nem com o fortalecimento com a reprodução do capital o qual aprofunda sua imagem de entidade neutra em termos classistas e situada acima da sociedade sendo o estado esse centro do poder político existem outras forças? sim a gente abordou aqui por exemplo a cidade civil que são criadoras de valores e interpretações da vida social essas instituições articuladas com o estado dão vida para esse sistema de dominação o autor não puxa aqui nem Altser nem Pulantzas nem Gramsci nem a versão neograndistiana ele vai para uma concepção própria porque se assumirmos que o poder político repousa no estado e nas instituições da cidade civil mencionadas abre-se espaço para que qualquer alteração de forças relevante no âmbito das instituições seja interpretada como transformações em matéria de poder geralmente assumidos como perda de poder político pelas classes dominantes e como acumulação de poder pelas classes dominadas porém deve-se tomar cuidado ao colocar a sociedade civil e política como iguais afinal isso nos faz crer que ao estar na sociedade civil está se desenvolvendo o problema do poder mas como sabemos em qualquer sociedade em qualquer situação minimamente democrática são permitidos espaços e posições contrárias aos interesses que dominam por isso uma posição contrária às vezes aparece em grupos de discussão de projetos como nas instituições do novo ensino médio e até a aceitação das esquerdas em espaços de debates públicos e das comunicações às vezes a gente até é chamado para espaços que não são da esquerda essa permissividade não ocorre porém no nível do aparato do estado por mais que a conformação aos governos populares no século XXI da América Latina apareça como algo rotineiro pelo contrário na história política e não somente regional são processos excepcionais e será menos possível ainda no próprio nível do estado como posições entre classes antagônicas o estado pode dar essas aberturas às classes dominadas mas como classes dominadas podem ser a classe reinante ou seja estarem nos cargos mas não serão a classe dominante e aí entra o processo revolucionário em que gestaram-se processos de poder dual e a partir do campo popular esse novo poder germem de um novo estado que emerge junto com as relações de poder que serão destruídas concretizando-se historicamente nos sovietes nos exércitos rebeldes nos conselhos operários nos quilombos ou seja entidades que portam e sintetizam força social constituinte de novas relações sociais ah e spoiler do próximo episódio nas comunas estado e sociedade civil qualitativamente se diferenciam o estado como relações de poder políticas condensadas é aquele que consegue organizar a vida comum de maneiras específicas em função de interesses particulares de classes tarefas que as instituições da sociedade civil não podem levar a cabo por estarem orientadas predominantemente a tarefas de educação nos valores dominantes e a partir daí de obtenção de consentimento dos dominados existe portanto mais ruptura que continuidade em matéria de poder político entre estado e sociedade civil se falamos sobre estado falamos também sobre o aparato de estado que vai ser essa coisificação das relações sociais que constituem estado portanto os cargos governamentais serão parte desse aparelho como presidente ministros de estado diretores e demais altos funcionários de ministérios ou do banco central ou altos comandos militares juízes do supremo tribunal federal autoridades da câmara de deputados e do senado por último conformam também o aparato do estado o corpo constitucional as leis e as normas estabelecidas entramos em um ponto fundamental algum grupo inclusive de esquerda ou até popular pode assumir esses cargos porém a estrutura estatal e da sociedade vão ser as mesmas portanto apesar de estarem à frente desses cargos sendo classe reinante não serão dominantes confirmando a tese é disposta eu acho que o exemplo dos governos Lula são um exemplo muito claro disso um erro comum e nada menor é apontar os presidentes da república de mais altos funcionários do aparelho do estado como aqueles que detêm o poder não é difícil perceber o erro dessa confusão provocada pela fetichização do estado pelo capital fazendo com que se perceba a vida social de forma distorcida e até opaca para as classes dominantes do capitalismo deixar a administração do aparato do estado às mãos de outra classe permite que eles alimentem essa ficção de um estado que é socialmente neutro que não tem classe em eleições portanto o que está em jogo fica longe de ser o poder político apesar de ser um espaço que é bom para agitação e propaganda apenas se define quem ocupa os cargos só que caso realmente exista a construção de um novo projeto entra a correlação de forças entre as classes fundamentais já que seus projetos podem apontar para a ruptura e até optando pelo reformismo entendendo obviamente os limites daquele espaço o aparelho de estado não é uma garrafa vazia transparente que ganhará a cor do líquido que a preencha mas é um território carregado de interesses de classe com labirintos armadilhas prontas para obstruir os projetos de forças sociais e políticas que rejeitem ou questionem a ordem existente não traremos como algo ruim a eleição de pessoas que representam partidos de esquerda e movimentos sociais afinal é algo que implica um certo atrito com o aparelho de estado e com o próprio estado porém pautando que entre o capitalismo e o início da construção do socialismo há um problema nada irrelevante que é chamado de revolução e estabelecimento de um novo poder político Lineira e o processo da Bolívia são lembrados aqui obviamente que a revolução é um processo como lembrado por esse militante político e autor de grandes obras para nós porém nesse processo revolucionário necessariamente deve ocorrer a quebra do antigo estado a derrota das quatro dominantes a derrota ou desintegração dos antigos aparelhos armados e a conformação de um novo exército como o povo em armas que ainda falta em Lineira embora ele tenha feito a parte de movimentos assim é só na parte teórica do Lineira gosto de frisar isso parte da parte teórica dele enfim qualquer dia a gente vai trabalhar com ele quando a gente for falar da Bolívia portanto o papel da descolonização do estado que ocorre lá uma constituição que reconhece os povos indígenas e sua plurinacionalidade a nacionalização dos mais diversos serviços essenciais a defesa contra o golpe imperialista porém como questionado por ele mesmo em um livro mais recente como fazer que esse movimento supere o capital e vá ainda mais pra frente é relevante que forças críticas ao capital vençam processos eleitorais sempre que possível porém a gente precisa ter em vista que em uma estratégia de poder são muito altas as probabilidades de que até mesmo as conquistas efetuadas deverão ser ultrapassadas pela força social em sua passagem para se converter em força social constituinte essa força social pode ser fortalecida e potencializada a partir das posições alcançadas dentro do aparelho de estado mas precisam ultrapassá-lo no intuito de superar o capitalismo e suas relações que talvez seja uma das maiores questões do movimento comunista em quase qualquer lugar nos dias de hoje se a força social deve ultrapassar isso a questão é portanto manter não apenas um movimento mas um movimento que sempre esteja à frente pressionando desde questões institucionais até as próprias condições subjetivas e materiais o presidente Salvador Alende não deixou de ter razão quando em suas últimas mensagens pelo rádio já avançado o golpe militar e um pouco antes de sua morte fez um chamado aos trabalhadores setores populares e estudantes a não se deixarem massacrar por milhares de homens tardados posicionados nas ruas e locais de trabalho ou seja a conjuntura não despontava por uma ruptura então ele estava certo em falar não joguem sua vida em vão mas o que marca para Jaime Osório está justamente nas possibilidades perdidas que é um problema presente também para Florestan Fernandes que hoje vemos uma resposta concreta com a posição tomada por exemplo por Gustavo Petro na Colômbia e que vemos que tem sido um elemento que permitiu que os movimentos sociais na Bolívia permanecessem imobilizados e na Venezuela e por aí vai a luta de classes não é um duelo entre cavaleiros em que previamente se escolhe a arma com a qual ocorrerá o enfrentamento é preciso prever os possíveis cenários e um deles é aquele em que se deve atuar com outra lei já não com a lei estabelecida do contrário fica-se de mãos atadas de forma prévia apostando todas as fichas numa só opção fazer esse retrospecto de experiências de veias democráticas do socialismo é um dos pontos da análise para a radicalização do movimento primeiro que temos relações sociais de produção as quais no capitalismo possuem um papel central na reprodução dessa organização social dado que por mais que as relações se agudizem delas obtêm-se como resultado sempre capital e trabalho não é o caso por exemplo das relações de senhor com os servos do feudalismo se a exploração se agudizasse com a cobrança de maiores tributos pelo senhor isso podia fazer com que os servos abandonassem as terras e buscassem refúgios de forma de subsistência nas incipientes cidades mas no capitalismo isso não ocorre de forma nenhuma substantivamente no feudalismo não eram as relações sociais de produção um elemento fundamental de reprodução daquela ordem social mas eram os elementos ideológicos religiosos e culturais que operavam de modo prioritário naquela reprodução e ainda entram os elementos específicos da dependência já que o estado aqui é subordinado a outros poderes estatais isso implica em romper com a equação da ciência política tradicional que supõe ser um estado equivalente de soberania além disso no plano econômico do sistema mundial operam mecanismos de transferência do valor de umas às outras economias que dão forma para esse capitalismo desenvolvido e o outro capitalismo o dependente as modalidades de inserção no mercado mundial e de reprodução do capital encorajam que o capital no mundo dependente tenha condições de apropriar-se de parte do fundo de consumo e de vida dos trabalhadores para transferi-lo ao fundo de acumulação do capital a essa modalidade particular de exploração se denomina superexploração a qual se vê possibilitada pela presença de enormes contingentes de população excedente em relação às necessidades do capital gerados pela própria dinâmica da acumulação a superexploração facilita o autoritarismo e as tendências proto-fascistas provando então sua relação com a estruturação do capitalismo dependente portanto a explicação se encontra aí e soma-se a isso as próprias condições das populações e povos dessas regiões que serão superexplorados e espoliados por todos os lados então recentemente a gente teve destituição de presidentes Honduras em 2009 Paraguai em 2012 Brasil em 2016 tentativa de fragilizar os governos na Venezuela com uma tentativa de troca de presidente e na Bolívia com um golpe que quase deu certo que apontam para os limites que o período democrático pode atingir para um pequeno exemplo as reformas e projetos do Temer e do Bolsonaro não são apenas aceitos como a burguesia quer que aquilo seja garantido logo o governo Lula de hoje é obrigado a ceder muito mais além da pressão midiática judicial e até política a gente assiste para uma reconfiguração das formas de governo que emergiram daquele processo colocando em marcha uma nova forma um estado de segurança como o verniz eleitoral nessa nova forma de governo poderá se manter as consultas eleitorais mas sobem procedimentos que limitem as decisões cidadãs e impeçam o ascenso ao governo de forças políticas destrutivas e de personalidades que encabecem projetos críticos ao capitalismo é claro que em alguns lugares a esquerda se movimenta de forma interessante no elo fraco do capital a força social pressiona o capitalismo o objetivo central para o capital é que não volte a repetir a presença de governos progressistas e menos ainda de governos populares no cenário regional institucionalmente a ascensão de grupos e projetos de esquerda não vai encontrar respalme apenas a força social e popular pode tensionar o movimento e fazê-lo ser concretizado para pelo menos ser formas que melhorem as nossas condições materiais e essa nova forma de governo dentro de todo o ciclo de dominação encontra o elemento crucial já citado que deve ser concretizada a forma de um estado policial por isso novas medidas de segurança pública forças armadas que se reorganizam constantemente o autoritarismo consegue mobilizar forças políticas sociais sistemas de vigilância novos acordos com os aparatos de inteligência de segurança e com as forças armadas dos Estados Unidos e aí entram reformas de educação da previdência e não se cessam se uma nova forma de governo busca-se alcançar outras metas para avançar nos projetos do grande capital local e transnacional como redobrar o ritmo das políticas de ajuste realizar novas reformas trabalhistas e previdenciárias prosseguir a venda de bens e recursos públicos para capitais privados construir novos acordos regionais com outros mercados para largar os campos de ação do grande capital exportador da região criar comandos políticos e intelectuais de ação rápida para que escrevam falem e agitem a coordenação das forças personalidades e governos que atentem contra a liberdade da democracia diante disso o aumento da violência estatal será uma condição necessária para que se alcancem novas formas maduras e com maiores razões se se considera que os movimentos populares da região foram golpeados e colocados em defensiva mas de nenhuma forma articulados essa é a abertura que a gente analisa alguns casos específicos da América Latina a gente vai debater forças sociais movimentos sociais partidos de esquerdas conjunturas oficivas e imperialistas que é o que a gente trabalha na segunda temporada por um estado latino-americano surge como um chamado não para a construção e tomada de poder para um desenvolvimento capitalista mas para a tomada e a destruição do estado capitalista pela revolução e pelo socialismo e aqui então é um chamado para que vocês se aproximem desses debates se gostaram por favor não deixem de compartilhar divulgar de repostar de marcar a gente de fortalecer é muito importante esse apoio de vocês mas é mais importante ainda que o que está aqui seja absorvido e debatido por vocês seja com concordâncias seja com desgordâncias mas buscando retomar esse tema trazendo para o centro do debate trazendo a ciência política a sociologia para fora dos muros da academia e acabando com essa leitura tradicional do status co-liberal mas trazendo para os nossos centros de formação é isso família não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais de compartilhar o podcast ouvir nossas lives tá ligado? tamo junto muito obrigado por quem ficou até aqui também não esqueçam de apoiar nosso projeto é muito importante a ajuda de vocês um grande beijo até mais tchau tchau